Então é isso aí gente, estou aqui com um problema no Stalker 2 Fazendo ali a missão inicial, acabei me deparando com um problema meio estranho Eu vou aqui continuar o jogo de onde eu parei Para demonstrar o defeito aqui Ok, estou aqui onde eu parei por último Fiz umas, umas batalhas aqui antes E eu estou com esse defeito aqui que eu posso mexer o mouse Indiferente para, do lado que eu, que eu gire aqui A mira do mouse está, está bloqueada Eu tive um problema assim no Starfield E eu lembro que eu tive que apagar o save Eu não estou mexendo no mouse, estou aqui com o mouse parado E tem alguma coisa nessa, nessa cabana aqui Ou na porta aqui, alguma coisa assim aqui Que ela, que ela mira automático Eu passo em algum local específico aqui Ó, e ela Faz, eu não estou mexendo no mouse Também não consigo mirar para lado nenhum Não consigo fazer mais nada Fica aqui bloqueado totalmente É, dia primeiro do joguinho Eu vou tentar recomeçar o jogo Ver se, se ele desbuga Se não desbugar, tem que esperar uma atualização aí Beleza? Era isso que eu queria mostrar Um grande abraço para vocês É, dia primeiro do joguinho Obrigado.